Infelizmente, aquela festa bonita que a gente vê pela televisão e vê pessoalmente, os goiás estão muito acostumados, isso virou, está impregnado na nossa cultura, nas nossas infâncias aí, o Araguaia, mas os ranchos, aquela aglomeração não vai ser permitido e, obviamente, vai ter fiscalização para salvar as vidas. A peça esportiva é muito importante no estado de Goiás, essas pessoas esperam esse ano todo para trabalhar. Já existia protocolos, boa parte dessas pessoas, desses hotéis, já cobram os exames, já acompanham os turistas, preocupados justamente com os empregos. Então, o governador for sensível, a gente vai criar um protocolo agora, junto com o Ministério Público e com os prefeitos, a fiscalização, para poder minimizar os impactos dessa pandemia naquela região. É lógico que a gente sabe que aqui no nosso estado a gente tem, a nossa praia é o Araguaia, a gente tem cidades como Caldas Novas, Aruanã, Corumbá, a gente sabe que são cidades que dependem muito dessa coisa do turismo. E isso tem feito muita falta, tem afetado muito, a pandemia afetou muito, o nosso estado é muito bonito, mas muita gente chegou a questionar, ah, mas liberou as reuniões em condomínios, as reuniões corporativas e tudo, e por que não liberou, então, lá para a Aruanã? Exatamente. Há esse questionamento, a gente não tem... Os critérios objetivos da pandemia têm que ser muito relativizados, porque ela é muito dinâmica. Obviamente, a gente tem que ponderar que turistas vêm do Brasil todo, naquela região especificamente, vêm de fora do Brasil fazer a pesca, a região do Araguaia é muito atrativa para a pesca esportiva, inclusive de profissionais, mas, obviamente, tem que preocupar com as pessoas que lá estão. Tem comunidades indígenas, tem quilombolas, então, é uma região muito sensível, o governo tem que ter, sim, essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, dar a mão para os ribeirinhos, os pequenos que precisam passar bem essa temporada, inclusive, para garantir a sua dignidade mínima para o resto do ano. Então, a gente vai montar um bom protocolo, as pessoas podem ficar tranquilos, que não terão aglomerações, vão estar acompanhando-se diariamente. Como é que vai funcionar esse trabalho desses ribeirinhos? Como é que eles vão poder voltar a trabalhar com a pesca esportiva? As pousadas, inclusive, certamente tem um número mais reduzido que essas pessoas vão poder atender. ... deles, na verdade, você não compra o serviço ribeirinho do hotel, você compra um pacote que envolve toda aquela experiência da pesca esportiva e, dentro desse protocolo, nós vamos sugerir com o Ministério Público, de repente, as testagens, o acompanhamento de uma testagem mais recente, entre outras medidas. Então, a gente está tranquilo em relação a isso. Importante dizer que o Estado, os municípios, o Ministério Público e o empresário estão de mãos dadas para a gente oferecer minimamente o lazer para os nossos turistas, mas, ao mesmo tempo, a segurança para as pessoas locais.